E olha, chama sua atenção agora, porque está tendo um novo golpe que está sendo aplicado aqui na região. A gente fala tanto de golpe, né? Tem golpe do bilhete premiado, uma série de golpes que nós sempre falamos aqui no nosso jornal. Mas agora tem um novo que começou a rolar em Aracatuba que eu não conhecia. É do falso benzedor, repórter Jéssica Tábuas ao vivo. Conta pra gente como é que funciona esse golpe. Tábuas, bom dia pra você. Quem foi que caiu nesse golpe? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a vítima desse golpe é um aposentado de 71 anos. Ele contou à polícia, a Casa Grande, que estava saindo de um supermercado quando foi chamado pelo nome por um desconhecido. Esse homem disse que o pai dele havia sido curado por um benzedor e que então poderia levar a vítima até ele, já que o aposentado tem câncer e faz tratamento. O aposentado aceitou a proposta e foi até esse tal benzedor. O suspeito estava dentro de um carro com várias rosas e na hora de fazer o tal, né, o suposto ritual, Casa Grande, ele pediu os cartões bancários do idoso e também as senhas pra que então nunca faltasse dinheiro pra ele. Só que depois de tudo isso, Casa Grande, o criminoso, fingiu colocar os cartões dentro de um envelope, pediu pra que o aposentado só abrisse o envelope depois de três dias pra que o ritual realmente desse certo. Só que o aposentado chegou em casa e resolveu abrir o envelope. Daí então veio a surpresa, nada agradável. Não tinha cartão nenhum e ele tinha realmente sido aí vítima de um golpe. O aposentado também constatou que os bandidos fizeram três saques nas contas bancárias dele, totalizando um prejuízo de mais de dois mil reais. Diante dessa situação, ele foi até a polícia, registrou o caso e agora a polícia vai abrir um inquérito pra investigar toda essa situação, mas por enquanto ninguém foi preso, viu, Casa Grande. Uma história realmente absurda e até inacreditável, né? Eu volto com você. Exatamente isso. Não me lembro, viu, não me recordo. Não sei se você que tá em casa se recorda de uma situação parecida. A bandidagem tá cada dia mais ousada, mais criativa e, claro, sempre como alvo, pessoas fragilizadas, né, tábuas? Porque pessoa que tá ali doente, tá no tratamento com câncer, a bandidagem já sabia. Porque chegou sabendo o nome da vítima e sabendo que a pessoa tem uma doença. Então, é informação privilegiada. Algum parente que deu informação ou algum vizinho que sabia, enfim. A polícia vai investigar esse ponto pra tentar entender de que forma os bandidos já chegaram e abordaram aí esse homem. O detalhe é o seguinte, pessoal. Olha aí a questão que a polícia sempre passa, né, tábuas? Em relação a não passar informações de cartões bancários, não passar informações de senhas aí dos bancos que você tem conta corrente justamente pra não ter esse tipo de problema. Tábuas, obrigado pela participação. Daqui a pouco ela volta com mais notícias aqui da nossa região.